Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, mano, eu entrei no GPO e acabou de atualizar e adicionaram várias coisas novas e legais aqui dentro desse jogo, tá? Neste vídeo, pelo menos, eu vou estar fazendo showcase das duas armas que foram colocadas dentro deste jogo, beleza? São duas armas novas que você pode pegar, mas você tem que gastar Robux, tá? Eu não sei se tem alguma outra forma de você conseguir essas duas armas, talvez com algum boss novo ou alguma mapa nova. Eu não sei, não sei, não fui em nenhum outro lugar ainda, só testei as duas armas e eu estou gravando pra vocês logo agora, pra vocês verem o showcase de como é que funcionam essas armas, tá bom? Então vamos lá, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada no botão Seja Membro. Esse jogo atualmente tá com 77 mil pessoas jogando, então são muitas pessoas jogando esse jogo, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, pra você estar comprando essas duas armas, você vai ter que ir simplesmente na loja e você vai encontrar aqui essas três novas Game Passes, tá bom? A primeira é Hello Fang, enfim, ela vai custar basicamente em torno de 800 Robux. A Demon Jester's Scythe, que basicamente é essa foice que eu estou, ela tá custando 850. E esse Jumpsuit Custom, basicamente, é o Custom de Round 6, mano. Eles colocaram os Customs de Round 6 que você pode equipar. Só que eu não vou equipar, porque se você equipar aqui você não ganha nenhum benefício e você tem que tirar a sua máscara, por exemplo, entendeu? Então, eu não curti muito não, tá ligado? Mas, enfim, mano, falando nisso, cadê a minha coroa, velho? Eu perdi a coroa? Cadê? Não tinha uma coroa aqui, velho? Ah, tá aqui, esse aqui que tem que equipar. É, eu trollei aqui, mano, agora que eu lembrei, ó, vou ter que equipar isso, ele fica invisível, mas ele vai me dar mais status aqui, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Vamos lá, primeiramente vamos fazer o showcase dessa adaga, né, que é a Hello Fang. Então, vamos lá, a adaga basicamente vai ficando aqui, deixa eu colocar aqui, ela fica aqui desse lado, ela é vermelha, não sei se dá pra conseguir outras cores, se não der pra conseguir outras cores vai ser bem triste, porque ela é vermelha e a gente vai ter que trocar. Por exemplo, eu sou totalmente azul, mas eu vou ter que equipar vermelho pra ficar combinando, né, então isso não é legal. Enfim, vamos lá. Essa adaga eu não gostei muito dela, porque ela tem uma habilidade que não faz muito sentido, tá ligado? Tipo, é muito fácil de prever, mas enfim, auto-ataque seria basicamente isso aqui. É, muito rápido, curta a distância, né, mas enfim, é uma adaga de qualquer forma. Letra R são Thousand Strikes, basicamente isso aí dá muitos, né, muitas coisas aí, muitos hits na pessoa. Eu não vou conseguir testar em alguém aqui, porque eu tô bem longe, eu terei que ir basicamente pra esse lado pra encontrar a terra, onde tem pessoas, inclusive eu vou tentar ir lá pra ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor, né, através disso, através dessa coisa. Tá, aqui o Block. Eu tô de Mink, então, né, vou testar o R. 9 de dano, teoricamente eu tenho quanto de... Eu tenho 255, eu dei 9 de dano, basicamente, no R. Tá. A letra E, você basicamente coloca uma sombra, né, e aí você pode teleportar nessa sombra, né, na teoria. Então, por exemplo, deixa eu sair perto desses caras aqui, vou apertar E, vai aparecer uma sombra, ó, a sombra ali, eu acho que ela não bate nos caras, mas, teoricamente, ela não bate nos caras, vou tentar fazer ele chegar perto da sombra. É, ela não bate nos caras, mas a sombra vai ficar lá, eu não sei quanto tempo ela fica lá, mas... Eu sei que... É, ó lá. É, não deu pra voltar lá, mas enfim, basicamente, você aperta E uma vez, você deixa a sombra, aperta E de novo, você consegue teleportar nessa sombra, tá bom? Beleza, vamos tentar de novo, ó. Letra E, ó, a sombra tá ali, beleza? Beleza, ela faz, imita as mesmas movimentos que eu faço, aperto E de novo, ó, vou apertar E de novo, teleportei pra cá, tá vendo? É muito legal, de fato, é bem daorinha. Basicamente é isso, você coloca a sombra, você vem aqui e volta na sombra, entendeu? Basicamente, esse E o Showcase da Fang. É bem legal, mas eu achei meio inútil esse E aqui, né, não sei se os caras vão conseguir fazer um combaço com ele, não sei. Eu não consigo pensar em nenhum combo agora, mas talvez tenha algum combo, né? Agora vamos ver a foice, mano. A foice é o que eu gostei, mano. Essa foice aqui eu gostei muito mesmo, tá ligado? Eu só queria que fosse azul, mano, mas enfim. Auto-ataque dessa foice é muito legal. O efeito é bem, bem legal. O F dela, que é o bloco, é muito mais legal também. Bem legal. A letra R, basicamente, você dá um dash e isso aqui, né? Quem joga League of Legends sabe que esse aqui parece muito o Q do Caim. É bem parecido, na real. A letra E, basicamente, você dá um slash... Não, na real é um slice de baixo pra cima, né? Tá bom. Como é que rasga o chão, assim, né? Entre aspas. Vamos tentar bater nesses bichos agora pra ver como é que são esses kills. Os bichos. Então, vou carregar aqui. Parece que eu não dei dano, a impressão é minha. Parece que eu não dei dano, né? Tentar o E. O E deu dano, o E deu daninho. Tá. Eu quero testar esse R de novo, porque... Não gostei, cara. Parece que eu não dei dano. Ah, eu acho que eu entendi qual é o problema. O problema são os caras que estão dando tiro. Eles estão cancelando as minhas kills, entendeu? Olha lá, esses caras que estão dando tiro estão cancelando as minhas kills. Vou testar nesse cara aqui, vamos lá. Não deu dano, não deu dano. De novo, não deu dano. Não entendi porquê, mas... Ou não deu dano, ou dano é muito pouco, velho. Não entendi direito. Vou testar de novo. Não tá fazendo sentido direito pra mim. O dash e... E aquele negócio não tá batendo direito. Vamos testar de novo. Não fez... Não deu dano. Será que... Será que isso dá dano aonde que a foice tá botando? Batendo, tipo, aquele giro só dá dano? Mano, mas seria muito ruim assim, não? Seria bem ruimzinho, mas eu vou testar aqui. Vamos ver, ó. Ah, não consegui fazer de novo. Tá complicado fazer... Acertar essa assim. Mano, se eu não consigo acertar em NPC, vai pensar nos caras. Como é que eu vou acertar isso nos caras, velho? Vou tentar de novo aqui. Tem duas pessoas. É, é. Infelizmente, é isso. Bom, aqui eu não tenho status de espada, então... Pode ser que por causa disso seja meio difícil fazer. Olha, não dá dano. Não acerta os caras. Eu acho que meus gráficos... Não, o gráfico tá no máximo. O que que é isso que tá bugando aqui, velho? Ué? Sei lá, mano. Depois dessa atualização, tá tudo... Olha isso, mano. Olha esse prédio, velho. Que isso, pai? Ó, o outro prédio ali. Tudo errado. Bom, basicamente é isso, mano. Não tem muito segredo. É bem esquisito, ó. Uma vez vai na trás, uma vez vai na frente. Fiz de nada, fiz de nada. Mas é a vida. Quero testar outra coisa, uma última coisa aqui. Vou aqui e quero ver se... Aqui, ó. Se eu equipar isso aqui, ela vai ter aura. Ah, não tem aura. Essa fica preta mesmo. Essa fica preta mesmo. Não tem aura. Bom, basicamente é isso. Esse é o showcase. Os pontos negativos e positivos de cada uma. São bem ruinzinhas, eu achei. Até essa força eu achei bem ruinzinha agora. Não tinha testado o range desse R dela, mas... Eu achei bem, bem ruinzinha. Bem ruinzinha mesmo. Sem meme, tipo... Olha isso. Você não acerta os caras, velho. É meu ping? Não é meu ping, velho. Alguma coisa está errada, velho. Não sei. Não sei o que está havendo. Para algo que está valendo muito o Robux assim... Olha isso. Não deveria valer tanto o Robux. Sei lá, mano. Sei lá. Provavelmente tem uma nova... Uma nova fruta aí que vai estar rolando. Que o pessoal vai estar conseguindo pegar, tá bom? Mas basicamente é isso, mano. Tem uma Game Pass nova também. Que vocês podem conseguir se você comprar, claramente. A Game Pass faz você ter o seguinte. Você pode escolher o mapa do dungeon, tá? Então você vai dungeon, escolhe o mapa que você quiser lá. E você faz o dungeon. Isso é muito bom para quem tem as frutas ali. Que tipo, ah, a minha fruta, por exemplo, é quake. A quake é muito boa em um mapa que é aquele mapa que é a arena ali, né? Então isso aí é bom, entendeu? Tipo, eu acho que agora dá para os caras que tem quake, dá para solar o dungeon, por exemplo. Com essa Game Pass. Mas enfim, basicamente é isso. Não tem XP. Não tem level, no caso, máximo. Isso aqui é o máximo ainda. Não aumentaram o cap de level. Eu acho que essa atualização foi bem ruinzinha. Não tem nada demais. Não sei se tem uma ilha nova. Provavelmente não. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. E dar uma olhada no botão Seja Membro, beleza? Basicamente é isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.